E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou trazer aqui Midnight Club 3 W Edition. É um incrível jogo de coisa feito pela Rockstar, exatamente, né? O pessoal que fez GTA, né? Todo mundo sabe? Red Dead. E é isso aí. Não é só de GTA que vive a Rockstar, né? Então, vamos iniciando. Faça o que tá mostrando pra fazer pra que a gente possa trazer vídeos como esse. É isso aí, vamos lá. Ô, Carrão, qualidade. Se liga. Legal e bonito. Se dojão. Vamos de dojão, então. Ah, já tem corrida. Então tá. Vamos acelerar. Nossa, rapaz. Tá filé a qualidade, hein? Eu joguei a versão de PSP. Muito boa também, inclusive. Tem mapa aberto. Tudo bem interessante também. Pelo que eu me lembro é do triângulo que dei frelo. Deixa eu ver se é aqui. Não, aqui eu acho que é o outro. Ih, fui de frente também. Você é maluco, é? Ô, você é idiota. Acelera, 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 acelera. Acelera. Ó, gostei desse carro, hein? Dojão americano. Teve vezes que eu pegava o... O gorfão. É, duro que ele é ruim de aceleração. Ah. É bom de curva esse carro aqui, hein? Mas se estou na, acho que melhor ainda. Com certeza. E aí, eu vou ver se tem aqui esquema de manobra. Ah, tem. Ó. Esse é o bichão mesmo, hein, doido. Hehehe. Ó, chegando estilo, hein? Ó, tem uns escadas no carro. Que legal. 7, 7, 7, 7, 7. Hehehe. Qual é o escavamento tremendo? Uou, ótimo gráfico. Ah, é a Vanessa. Ah, vamos lá. Bora. Esse é ré. Acho que eu não estava nem apertando o freio, hein? Não estou achando. Ah, esse é o freio. Ah. Ah, corrida aqui perto. Preparar para a corrida. Bora. Negócio que o sistema de suspensão também, quando freio. Nossa, muito bom, hein? O carro da Vanessa, ó. Chique, hein? É um gorfão. Esse lado aqui é chique, bem. Só não sei cantar pneu. Ihiii. Ah, não. Muito bom, muito bom, cara. Por que a Rockstar abandonou? Ô, droga. Por que a Rockstar abandonou esse game? Tô louco. Fantástico. Deixa eu ver se consigo pegar. Olha. Porque é fácil a gente descontrolar o carro. Aí, ó. Vamos lá, assim. Porque é mais fácil de virar. De virar, não, né? Passar no meio dos carros, né? Ó. Estiloso, hein? Olha. Olha o Drift. Vamos lá. Nossa, mas é muito divertido. Rapaz, olha aí. Ficando no meu jogo de coita favorito. Lógico. Melhor que o Forza não é, né? Isso aí não superava, né? Ah, eu fiz errado, curva. Volta, 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 volta. Volta. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Ah, droga. Isso que é o problema. Vocês perdem muito fácil. Corre, 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 corre. Eu tava em primeiro, rapaz. Por quê? Restart Rance. Ladrão. Vamos lá. Acondicionado. Eu não fiz essa corrida, não. Parece que serve o botão Reset. É claro. Rapaz, os efeitos de esfoque também é muito bom. Quando você tá em alta velocidade, aí tem tipo... As luzes ficam... Tipo um face de luz, alguma coisa assim. Uhul. Ó. Mas carrinha é bom, hein, rapaz. Por que que eu ignorei ele? Legal que ele ganha carro também, né? Essa vez eu não vou errar, curva. Uhul. Vamos saltar. Uhul. Ah, meu. Muito bom, rapaz. Vamos lá. Não vou pegar talho, não. Porque senão eu tenho certeza que eu vou me perder. É a corrida principal aqui. Aê. Vamos chegar no estilo, né? Deluxe fica em uma velocidade altíssima, né? Só em duas rodas. Tem demência? Ó, ganhei, rapaz. Vem, ei. Vamos dar um skip. Só faltou um... Rapaz, eu tô achando que eu fui pra um lado aqui que não devia. Ou não? Acho que não. Como é que fala o mapa de navegação mesmo? Fazer o mapa de navegação, essa é boa, né? Uhul. Vira. Acho que é pra quem chega primeiro no ponto. Vou dar uma volta ali pela frente, hein? Vira. Acho que já estamos chegando no ponto, hein? Ah, já errei. Já errei. Vou virar aqui, onde ele está virando. Aê. Ah, eles pegaram um corpo diferente, não. Ah, eles estão indo por aqui também. Ah, eles estão indo por aqui também. Bom, ó. Uhul. Cuidado. Acho que eu devo chegar lá também. He, 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 he. Será que eu consigo chegar sem até o final? Bom, não vou arriscar, né? Também, né? Daí tomo o carro e fica bom, né? Pode chegar. Liga nessa. Oh. Dove, é um americano. É, aqui, tipo, a desvantagem, tipo, perto do Need for Speed da vida, é que, tipo, se você entrar na rua errada, daí você já perde. Ah, esse aqui agora tem ponto, pelo menos. Nossa, minha qualidade está muito boa, hein, rapaz? Estou impressionado. Play 2, ó. Olha o driftão, rapaz. Se liga. Nossa, o que está acontecendo aqui, rapaz? Eu vou pegar um vácuo desse cara. Sabem, ó. Só não lembro como é que eu uso o vácuo. Ai, peguei o caminho certo. Ainda bem. Vai que meio perigoso, rapaz. Tá louco. Não peguei o caminho certo. Pelo menos um atalho, fui certinho. Olha o driftão. Perto do bondinho, hein, rapaz. Oh, muito legal, mano. Uhul. Se liga. Ah, não. Freu demais. Acelera, 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 acelera muito. Rapaz, meu, cara, eu estava freando, não sei o que porquê. Vamos ver agora. Tem que virar com tudo aqui, hein. Ó. Aí sim. O que o cara se perdeu ali? Não tem que essa. Ó. Vira. Hehehe. Chegar no estilo, hein. Só falta errar a curva ali. Ó. Se liga. Hehehe. Vou participar desse evento. Yes. Vamos lá. Vira. Acelera. É bolinha pra dar start. Aí, vamos preparar o torneio. Ah, eu acho que esse daí é tipo de... De autocross. É. Daí ganha esse Lexus. Lexus. Lexus é a marca de luxo da Honda, se não me engano. Não lembro. Ah, arranquei fraco. Acho que é da Honda, se não me engano. Vai da Nissan. Não lembro. Ó. Pega o estilo. Hehehe. Aqui tem que ter... Acho que ganhei. Vira. Acho que aqui não adianta fazer drift. Ah, um pouquinho é legal, né? Hehehe. Um pouquinho é legal. Fazer o tempo. Tem que fazer em menos de um minuto e... 62. Ah. Aumentou 3. Olha ainda. Esses caras. Olha aí. Isso é tempo por volta, alguma coisa assim? Espera. Ah, vai bater também. Eu nunca sei fazer drift certinho. Hum, não deu. Ah, tem que fazer uma menor volta. Em menor tempo. Eu vou experimentar tirar o pé do acelerador e virar. É isso, ó. Acho que é mais interessante. Essa dub é... Eu acho que é tipo uma revista tipo... Quatro rodas, alguma coisa assim. Eu acho que eles mostram carros tunados, essas coisas. Daí tem essa dub edition, que eu acho que é tipo uma versão especial. Embora que eu nunca vi. Tipo... Midnight Club 3, só que tipo versão normal. Bom, vamos ver se dá pra dar uma volta em menos de um minuto. Que ideia, hein? Acho que dá, hein? Ah, aumentou 2 segundos, cara. É louco. Ah, não vai dar não. Rapaz, não vai dar pra dar a volta nesse tempo não, rapaz. Que louco. Deve ter que cortar as curvas, praticamente. E não pode bater, praticamente. E aí. Acho que dá, hein? Que rápido. Ó. E aí. Vai, vai, vai. Eu tô sem nitro. Nitro ajudado. Ah, droga. Acho que vai dar, vai, 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 vai. Isso. Deu de uma volta, hein? Bora. E aí. Rapaz, mas igualzinho a versão de PSP. Lógico. Essa que é a versão melhorada, né? Óbvio, né? A versão de PSP é mais... simples, digamos assim. Ah, mas também, né? A versão de PSP é... É mais portátil, né? Uma Rockstar foi um bom trabalho Na versão de PSP Eu vim de mentir Nossa, mas tá muito boa, hein, rapaz Gostei demais dessa versão do Midnight Club Já me deu pra fazer no tempo de novo Acho que uma volta que eu consegui fazer nesse tempo Já vale Complicado fazer Questão de tempo Mas é Vou acelerando com tudo Aqui nessas curvas Deu jeito Ó, nossa Por um segundo Ah, aí eu já perdi tempo Bati também Nossa Não deu nada Mas estudando um pouquinho do tempo já tá valendo É Vou abrir mais as curvas Não sei se esse é o seu segredo Nossa Nossa, acho que não vai dar tempo, hein Acho que dá, hein Não, não vai dar Não deu Não deu Acelera, acelera Solta E E só tem que bater o recorde Acho que vai dar certo Vai dar certo Essas ruinhas Três aqui também É um perigo Ó Ah, eu não Ah, eu mantei mão Ah, bati com tudo Ah, droga Nossa, olha que curvinha Fechado Agora bate com tudo também Nossa, mas aqui é muita curvinha Rampai Ó, eu mantei Tô louco Três segundos Rampai É muito perigoso É, acho que dá, hein Impossível Eu acho que vou tirar o pé do acelerador e virar Não, no final da curva deu acelera Isso Acho que esse é o jeito mais Nossa, não Três segundos Os caras tão roubando, rapaz Tá louco Tem que ter três segundos Ó Ah Sacanagem Aí Não mudou nada o tempo Acelera, acelera Vem, vem, vem Ah, louco, hein Será que vai Será que dá, hein Senão eu tenho que fazer a torneia de novo Pra poder Ganhar o carro Ah, aumentou quatro Aí O que eu posso fazer? Fica aumentando o tempo Ah, acho que agora vai Comentou sim Ih, tombei o carro Não vai dar Coisa Vamos lá Perdi Fiquei em sétimo Não vai conseguir Não vai conseguir o carro Porque, né Agora foi uma questão de honra Como diz A expressão, né Cheguei em segundo Melhor assim não ganha Ah, rapaz Tô louco Salvar o estado Ladrão E ele não tem que usar a estratégia, né Rapaz Um minuto Já é pra atrapalhar mesmo Aí já bate com tudo também E eu meto três Sacanagem, rapaz Sacanagem Não diz Não diz Aí, mas não faz o culo Não fica problema Mas já não deu no tempo Eu tenho que ir bem naquela parte onde as curvas são mais fechadas Só que como Eu vou fazer isso Fazendo, né Óbvio, né Aí, ó Só começa aqui Vamos lá Bele com tudo aqui Bele com tudo aqui É, mas não é tanto Não é um prejuízo tão grande Não bate tão forte pelo menos É, mano Mesmo assim eu não consegui chegar no tempo Vai vir Vamos lá, rapaz A gente vai conseguir Dá um batidinho de leve, mas tudo bem Vamos lá Acelera, rapaz Rapaz Meu carrinho, rapaz Vamos, carrinho Vamos, carrinho Sacalei pau, carrinho, velho É carrinho velho mesmo, né Esse modelo aqui é bem antiguinho já Só fazer isso aqui Vamos ver qual posição Ah Fiquei em primeiro Obrigado Que nem a chave do Lexus Deixa eu ver se tá fazendo uma coisinha aqui Olha só Olha que legal Bom, pessoal Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Dessa gameplay de Midnight Club 3 Dub Edition E faça então Mostrando o que fazer Para que a gente possa trazer vídeos como esse É isso aí Falou e tchau 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 Tchau